Fala mal de mim, me ama, me quer e depois reclama Fofocando pras amigas que perdeu pra mim na cama Brilha o olho da piranda, pra quem foi da esperança Quer se mover com bandido, vou roubar você na cama Copo de whisky, copo de vodka, copo de branco Se jogar nada quebrada vai relembrar do tempo dela de infância Faça o convite, quer ver um vídeo, já tô na Disney Não importa a nossa variedade, visita o time Barcelona De lembrar do beco, de olhar meu carro, montar no passado Vem que desespero, que furacão negro, já fui despejado Hoje meu enterro, com vários dinheiros, de criar meus gatos E ela acha divertido ficar um dia comigo Como que não se diverte numa vida desse estilo Um verdadeiro perigo, um falso ou pervertido 20 anos de sucesso, no naval teve um menino Minha rotina não combina com a sua Minha caiura também não tem nada a ver com a sua Tudo de um jeito, amanhã com outra postura Só a noite comigo Vou drogar essa maluca E ela não usa droga não Mas viveu todo o meu bar Whisky e lembrou no copão E ela tá ficando louca pra me dar Não se envolve Sabe da minha vida mesmo Assim tá do meu lado Eu sou um revolver Tiro sua paciência toda E você fica no sapato Não se envolve Sabe da minha vida mesmo Assim tá do meu lado Sou um revolver Tiro sua paciência toda E você fica no sapato Antes de jogar o miste Fugir da quarentena Antes de pular catraca Procura ver qual o problema Antes de jogar o miste Fugir da quarentena Antes de pular catraca Procura ver qual o problema Antes de jogar o miste Fugir da quarentena Antes de pular catraca Procura ver qual o problema Antes de jogar o miste Antes de jogar o miste E fugir da quarentena Dizem pular com a traca Procura ver qual o problema Procura ver qual o problema